Salve rapaziada, bem-vindo ao canal do SuperCeltor3Eyes E o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como ligar a autentificação em duas etapas no seu Facebook O seu Facebook fica mais seguro para ninguém tentar hackear você Mesmo que ele tenha senha, ele não vai conseguir acessar porque você vai colocar a verificação em duas etapas E vai dificultar O hacker aí, a arroba aí seu Facebook, beleza? Se você quer ter mais segurança no seu Facebook, assiste o vídeo até o final aí Para não perder nenhuma parte, beleza? Então sem enrolação aí, bora para o vídeo, rapaziada Rapaziada, eu tô aqui no meu Facebook Esse Facebook é um Facebook fake que eu tenho aqui, tá? Vamos ver ele Para colocar a verificação em duas etapas aí Vamos lá, rapaziada Vamos clicar aqui também aqui em cima, que é nos três pontinhos aqui em cima Vamos clicar agora, rapaziada Em configurações e privacidade Vamos clicar lá embaixo, ó, última opção, penúltima opção Agora vamos vir em configurações Vamos vir em segurança e login Aqui em segurança e login, rapaziada Nós vamos vir em aqui, ó, usar a autentificação de dois fatores Que é a autentificação em duas etapas Que é a mesma coisa, beleza? Vamos clicar nela E vamos colocar, rapaziada, a verificação em dois fatores Por via SMS Tem outras opções aqui embaixo também, ó Segurança, quer ver, ó Tem mais aqui, ó, escolher amigo Que configuração de segurança é essa? Essa aqui eu não vou te explicar porque é mais detalhado Não precisa pôr, rapaziada Só só de SMS aqui Já ajuda bastante, entendeu? Alguém tentar hackear Vocês vão vir aqui, ó Usar a autentificação de dois fatores Aqui E canela aqui Desculpa aí que a internet tá milerda, rapaziada Porque eu tô usando dados móveis, entendeu? E vou escolher por... É... Aqui Aplicar Aplicar aqui por aplicativo Não, né? Vou colocar por... É... Mensagem de texto, tá bom? Você pode colocar aqui também de cima Esse aí fica no escritório de vocês Mas eu prefiro colocar SMS E lembrando Se você colocar SMS, rapaziada Faça a recarga na sua operadora Do seu chip frequentemente Porque se caso você não fazer Desbloqueia a tua linha E que você acaba não recebendo a mensagem Não conseguindo acessar o Facebook, entendeu? Quando alguém tentar hackear você, entendeu? Então faça frequentemente a recarga Senão tem que fazer, né? Se não fazer Você perde sempre o seu chip Seu chip também é do seu WhatsApp Isso é tudo, entendeu? Então vamos lá, rapaziada É... Colocou aí via SMS E clica em continua Continua Beleza? E apareceu meu número aí Vou tá tampando Beleza? E clica em confirma Aí ele vai Ele vai mandar um código pra mim Entendeu? É... Pra mim confirmar Vou aguardar a operadora Mandar o SMS pra mim Pronto Chegou aqui, rapaziada O código Eu vou botar o código aqui, ó 7, 4, 3 Bom, acusar o código e dou um confirmar Ele pede a senha Vou pôr minha senha aqui Pra tá tampando E dou um continuar Feito isso, clica em concluir Feito isso, clica em concluir A autenticação de dois fatores Está ativada E clica em concluir Feito isso, rapaziada Toda vez que alguém Citou a senha É... Ele vai enviar um código de SMS Para você Aí você... Caso você desconhece Que é você que tá acessando É só não permitir Beleza? Fazendo Vou encerrando o vídeo Quem gostou já deixa o like É nóis Valeu e... Fui!